Olá, dia 6 do 6, nós temos um encontro marcado, um novo encontro marcado, né? Jantar com Malvina Russo, gravação do programa, com muitas atrações, esperando por você. Faça já a sua reserva, venha retirar os convites com a gente. As vendas dos convites vão até dia 31 do 5, olha, não perca, vai que você vai adorar. Vai ser a Noite do Amor, com Dança Cigana, muita coisa legal. E com o nosso Elvis também, o Adam Roman. E você, né? Você e tantos outros. Edith Veiga, presente. E mais surpresas aí, porque tem gente muito importante que ficou de dar resposta. Quem sabe até lá eu já posso divulgar para vocês. Então, conto com vocês. Dia 6 do 6, todo mundo junto aqui no Bufê Nova Estação para a nossa gravação. Eu e ela, né? Malvina Russo, fazendo a festa com vocês. Adoro, gente. Vem participar. Apois e pá! Apois e pá! Apois e pá!